Muito bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma livezinha. Tô louco, meu retorno tá tudo esquisito. Deixa eu... Por que tá com tanto delay esse negócio? Tirar meu retorno aqui. Tá muito delay. Microfone. Deixa eu ver aqui. Monitorar e enviar. Colocar... Não monitorar. Aí. Conferir aqui na Twitch pra ver se tá tudo certo. Tchêrrrrrto. Vamos conferir. Vai que eu deixei ele monitorar e daí o bagulho me para de... Né? Daí é meio complicado, né? Senhora é muito bem-vindo você que tá vindo aí assistir aí nos tweets da vida aí, nos YouTube da vida. Deixa eu ver, tá tudo certo aqui, funcionando. É meio complicado, né? Senhora é muito bem-vindo você que tá vindo aí assistir aí nos tweets da vida aí, nos YouTube da vida. Isso, olha só. Muito bem. Muito bom. Deixar aqui pra... Pra eu monitorar. E vamos dar continuidade aqui com a nossa jogada. Tamo no... Iniciando aqui esse jogo topzera. Eu cheguei uma vez na tarde da... Da brood mãe. E... Agora tamo aqui. Olha lá. A braba ali. Bem louco pra enfrentar aquela aranha lá. Vamos testar pra ver? Olá, louquinha. Olha lá. Cadê ela? Ah, tá vindo ali. Morrendo aí, vai. Paca. Venha. Vamos. Opa. Ixi. Vou morrer. Vou carregar aqui. Nossa, o ataque da tira muita vida, mano. Eu... Eu... Perdi essa mãe de trouxa. Ela só usou os ataques simples dela e eu... Não dá nada. Vou... Vou testar, meu. Acho que eu consigo matá-la ali. Eu não gosto dessa... De matá-la com clava, porque é muito mais demorado. Mas, né? Eu acho que vai. Vamos ver. Cadê ela? Cadê? Ela tá lá. Bom que eu salvei. Eu costumo usar o save porque... Quando a gente perde pra um bicho, você só tem prejuízo. Como eu não tenho muito tempo ali. Olha lá. Ela apresenta, ô. Vem aqui, ó. Ah, cara. Você vai ficar bugado, hein? O grunge é muito bom, mas ele... Os bichos bugam demais, né? Ah, tudo. Ah, mano. Eu apertei a defesa, cara. Apertei a defesa. Deixa eu carregar aqui. Eu tenho que tentar matá-la sem pegar nenhuma pancada. E aí vai ser quase impossível. Mas, né? O que me impede de tentar? Tentar um pouco, né? Eu memorizei bem os ataques dessa aranha, só que... Tem uma sequenciazinha ali que é miserável. Cadê ela? Tá ali. Vamos lá. Deixa eu mexer com ela ali. Aí. Ela já desbuga, quer ver? Desbuga aí, ô, liderado. Ixi. Ai, meu Deus. Pô, eu tô com o reflexo lento, cara. Senhor. Não, deixa. Eu vou... Vou carregar aqui, porque eu tô com preguiça. Calma lá. Vamos testar aqui. Como eu tô jogando solo, eu dou load, porque... Os ataques dessa aranha desgastam muito a armadura, né? Aí você apanha pra ela, você tem que fazer a armadura de novo. Então, assim eu já evito. Ó, ela já tá começando a nascer em outro lugar. Vou pegar aqui o bagulho pra dar um... Cadê ela? Ah, não. Ah, não. Tenho longo aqui, cara. Ixi. Ah, caralho, o pernilão vai me atrapalhar aqui. Enfrentar essa aranha e enfrentar o pernilão ao mesmo tempo, que não tem jeito. Só porque eu tava defendendo os ataques dela agora, o pernilão vai me atrapalhar. Mas o bicho desgraçado, meu. Eu odeio esse pernilão, cara. Tão... Tão chato e são fortes, miseráveis. É esse que é o triste. Tá, vamo lá. O load, apesar de eu não ter SSD, tá que tá numa velocidade boa. Venha. Arrêa, arrêa, venha. Eu não quero enfrentar você, bugada. Vamo? Ah, caralho. Eu levei dois. Essa sequência eu não aprendi a defender ainda. Vamo lá, vamo lá. Não dá nada. O duro é que eu tô sem suco. Se eu tivesse um suco, pelo menos pra usar, pra curar ali, era mais fácil. E eu... É a primeira que eu tô tentando matar, então eu preciso matar cinco dessa. Pra conseguir atrar da mitridização, não sei das quantas. Que daí você fica imune ao veneno, né? O pior dessa aranha não é só o dano em si. O pior é o veneno, né? O veneno, o veneno, o veneno é o que... Venha. Venha. Acabou. Arrêa. Vem, Vê. Ah, cara. Eu defendi, mano. Ó, defendi. Boa. Ó, mas eu apertei. Nossa, seu time de defesa. Eu apertei a defesa, mas é que eu apertei certo atrasado. Ah, cara, as batalhas tão ficando boas, cara. Ah, como é bom enfrentar essa aranha, meu. Ó, se você não jogou Grounded ainda, jogue esse jogo só pelo prazer de enfrentar essas aranhas, cara. Nem que você não construa nada. Eu nem construí nesse jogo ainda, mas enfrentar as aranhas é um troço tão emocionante que eu fico... Eu fico emocionado. Vamo lá. Eu tenho que conseguir. Eu queria pegar as presas dela pra fazer aquela... A adaga dela é muito boa pra matar ela. Tá como? Ah, que burro. Agora foi burro. Ah, você achou que a primeira funcionou? Esse aí ia funcionar também. Mas ela deu um... Cara, esse... Esse... Esse golpe, o timing, tá diferente. Ah, não. Seja muito bem-vindo vocês que estão aí pra ver o apanhar dessas aranhas. Eu... Eu não tenho medo... E nem vergonha. Eu vou lá e apanho de novo. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Eu não tenho medo desses bichos. Cara, mas é... É muito bom. A sensação de vencer a batalha daí fica muito mais saborosa, né? Tola! Opa! Aí tá bom! Opa! Ah, eu vou morrer por causa do veneno. Ah, droga! Pô, só porque tava... Ah, esse veneno é muita sacanagem, cara. Pô, você vê que a batalha é emocionante, mano. Mas... Aquele veneno ali mata, gente. Literalmente, né? Ah, eu quero matar essa aranha! Eu não vou conseguir sossegar hoje. Ui, eu achei que agora é... Agora ia, eu achei que ia. Mas eu esqueci do veneno, cara. Essas ataduras não curam nada. Eu acho que o veneno tira a vida mais rápido do que a atadura recupera. Ui! Mas é muito bom, meu. É muito bom matar aranha. Opa! Solta. Eita! Dá uma desgastada nela, né, pá? Ah, formiga, você vai vir aí mesmo, é? Com certeza. Venha, venha, venha. Tá bom. Já desgastou bastante. Bora! Vem, aranha. Vamos. Eu sei que você consegue sair daí. Eu não quero matar você assim no bug. Eu quero matar na... Na raça, mano. Vai. Venha. Oh, yeah. Olha o seu freita-cheaz aí, mano. Só nos prime da vida. Valeu aí, mano. Ah, cara. Essa aranha não quer vir. Vamos. Parra! Venha, desgraça. Eu tenho que desbugar. Eu tenho que ajudar ela pra daí. Venha. Ah, aranha. Opa. Opa. Boa. Ah, não, cara. Eu errei o time daquele ataque, meu amigo. Aquele ataque que é o mais conhecido de todos. Consegui apanhar. Freita-cheaz sub por dois meses já. Ó, aí sim, meu. Arreia! Arreia! Eu chego na aranha e falo isso, mano. Arreia! Arreia! Que é bodybuilding. Meu, eu chego a suar de jogar esse jogo aqui, mano. Vai, vai, vai. Eu quero mais. Ah, eu nem ia jogar hoje pra matar a aranha, cara. O que eu tô me metendo aqui, dele? Ali é, desgraça. Aranha, você não coopera, né, cara? Venha. Olha lá, vem virado num bicho. Vai. Ui. Boa. Olha ele, boa. Mais uma só. Toma, pia! Toma, desgraça! Mas é muito bom, cara. Que sensação maravilhosa. Eu digo que a sensação é excelente, cara. É muito bom. Cara, não é a mesma coisa que matar no chinelo. Se você já deu uma chinelada no aranha, você não sabe o que que você... Matar ela com um porreto feito de... De formiga? Ixi, o pernilongo. Ixi, o pernilongo. Vamos enfrentar um? Só pra ver? Opa! Eu não sei o time dos ataques desse vídeo. Ah, mano... Ah, mano. Usa, por favor. Usa, por favor. Ah, esse ataque é muito... Pega muito longe Agora eu vou renascer, né? Porque daí eu já... Ué Mas o bicho veio aqui Ah, pernilongo, você tá de sacanagem Brinquedo e chutei em mim, né, cara? Ô, bichinhos chatos, mano Faz oi E o quarto não defende Toma, vagabundo Bicho fedorento mesmo Mas é Ô, pernilongo, é chato, cara Pernilongo Aranha-loba é gostosa de enfrentar O pernilongo, ele não tem aquele... Não é um bicho, assim Que dá um pega legal Assim, ele é meio... Tá ali, voando Ele não tem aquele mesmo timing de... De ataque e tal Aranha-lobo é topzera de enfrentar, muito bom É um inimigo à altura E, 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 e... Opa, tem buraco ali Aí eu vou aproveitar já Matei o aranha-lobo, meu amigo Arré, arré Arré, mão na minha cara Agora eu tenho duas presas, mano Vamos examinar aqui O que eu quero fazer o... Depois que eu tiver essa daga aqui, ó A daga Presa de aranha Aí ela vira freguês Com a clava Pra mim é mais difícil enfrentar Vocês vão ver Eu vou enfrentar de novo Mas eu quero dar uma surra tão grande naquela aranha, meu Que ela nunca mais vai querer falar comigo Nunca mais ela vai querer falar comigo Essa espadinha ali Feita de pernilongo Seria excelente Tem uma espada Que dá pra fazer Só que o problema é que ela... Ó, ela... Essa agulha de mosquito aqui Ela recupera a vida O problema é muito pouca vida, né, cara Aí não... Não achei vantagem Cheguei a fazer Eu aumentei a potência dela com quartizita E o bom é que o ataque dela é muito rápido, né Então esse é um lado positivo, assim Só que, né Fica de zoio que às vezes tem mais de uma... Lobo daquela ali, né Mas, cara Começamos vencendo uma lobo Depois da décima tentativa Eu não sei Eu comecei... É que eu não tô tendo tempo de jogar muito Então a gente fica meio... Meio que você perde os reflexos, né, pô Deixa eu guardar essas paradas aqui Agora eu tenho que pegar mais quartizito pra... Deixa eu ver se eu consigo fazer a daga de aranha aqui Ah, eu preciso de mais dois veneno, cara É, tem que enfrentar mais uma bicha ainda Essa daqui... Essa espada de larva aqui, ó É boa também O dano é muito menor que a da clava, né A minha clava upada tá com quanto? Deixa eu ver Ela tá com dano... Dano bom Com fome? Tô com... Ué Eu quero itens de comestíveis aqui Por que que isso aqui não tá entrando como comestível? Entendi, mano Entendi Vou guardar essas cabeças de larva aqui também As larvas já são freguesa Opa, tem um bagulho de besouro aqui também que eu já... Uh, tá cheio esse baú Vou fazer mais um Vou pegar... Prevo Nossa Tem as nozes Eu tenho nozes aqui, não tem? Nozes eu tenho Aqui Prevo e seiva Seiva eu tenho no meu coletador e seiva aqui Vou pegar mais seiva aqui Coletador de seiva aqui é uma maravilha Vale muito a pena fazer Porque ficar indo buscar seiva é um chute Ah, cara Esses... Eu vou ter que fazer uma entrada aqui Subindo essa folha Tá me... Ah É... Eu guardo umas folha Nossa, eu também fui burro, né? Vou pegar de um por um, cara Por que que eu já não peguei as folhas? Pelo amor de Deus Ah, eu consegui errar o bagulho Vai, enche Ah, mas eu... Ah, então Aqui eu quero só item de cura Por que a comida tá entrando como item de cura? Tá louco? Fã de cardio doido Olha só Sou fã de cardio Nem faço tanto cardio assim Eu gosto mais da musculação Cardio não é muito comigo Mas não tem o que fazer, né? Mas... Amanhã eu vou fazer cardio Ahé, ahé Nectar de purgão Tomar esse néctar aqui Queira a gente potesir Ah, o néctar de purgão é boa Tinha muito bom Colocar aqui já Show Tem que pegar mais seiva E mais Mais nozes Pô, bem que podia passar Mais uma lobo aqui assim Daquelas bem Bem desavisada da vida Assim mesmo, né? Podia passar aqui Ahm O que vale a pena fazer agora, cara? Eu não vou fazer essa Eu usei bastante tempo Essa espada de larva Ela é boa Mas em comparação com essa adaga aqui Vale muito mais a pena a adaga E a adaga é muito rápida Você vê que a velocidade das duas é a mesma, né? A adaga é topizeira Depois que eu fiz essa adaga aqui Eu virei um Exterminador de insetos Muito bem Olha só Tem quatro Bagulho aqui Corda Sempre é bom guardar Porque Show Vou Já colocar as folhas aqui Conforme eu for trazendo Eu já vou colocando Essa aqui Eu vou deixar aqui Só por Beleza Esse pedaço de besouro aqui também Não precisa Eu tenho teias Não, não tenho teias Não tenho teias Não tenho Só pra mim fazer a Armadura de formiga Pra ir no formigueiro O que eu preciso? De bão A capacete de formiga Eu posso fazer Tem zero na mochila Na mochila Não tem Esse aqui Eu preciso de duas Bagulho Eu tenho Pra fazer Eu posso fazer Armadura de formiga Completa Então, né? Veio de formiga Fazer Isso aqui é bom Pra usar Pra construir Depois Então vale a pena Ah, vai faltar Glúteos e formiga Ô, louco, cara Achei que eu tinha Glúteos e formiga Sobrando Mas não A formiga Ah, eu vou Pegar quartizito Lá Vou dar um save Aqui Não Não vou pegar Nossa Essa foi Aqui Eu vou Entrar ali Pelo bagulho Do burgo É pra ter quartizito Lá, né? Não sei se já Respawnou Se porventura Eu achar Mais uma Lobo Eu vou Olha ali Olha ali E veio E veio Arreia Venha 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 Opa Tá com dor Venha 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 Vamos brigar Quer brigar? Ui De fim de jantar Venha Levei Morri Mas eu matei Toma desgraça Eu não ligo O que importa É que matei Se não fosse o veneno Eu tava vivo ainda Meu Mas eu morri Por trouxa Mas foi divertido Foi bom Mas é bom brigar com a aranha Fala a verdade Vamos Vamos de aranha É bom Meu Só porque eu falei A jaguarusca tava vindo ali E se tramando no tapa Mas é bom de brigar com a aranha Nunca imaginei que eu ia gostar tanto de brigar com a aranha na vida Duas lobos já foi Quero mais Matador de aranha Que emoção Eu fico emocionado Eu não tenho vergonha de admitir Tô emocionado Feliz Matei mais uma É muito bom Se você não matou essa aranha E ainda Eu recomendo O grounded Matar Não Não vou pegar Não vou fazer suco agora Se bem que eu já posso fazer suco Né cara Esqueci desse detalhe Eu tenho que pegar umas larvas É verdade Eu vou fazer suco já Vou pegar um Dá pra fazer suco Ah mas eu não tenho a receita Esqueci Esqueci Eu preciso pegar a receita Ah agora eu tenho o veneno Pra fazer a adaga Aí sim Aquela adaga Eu tenho que pegar já os cortes Por causa disso Eu vou lá no formigueiro Pegar uma cortezita lá dentro do formigueiro E daí E zaz E tudo Agora sim Muito bom Mais uma pra conta Mas é bom Brigar com aquela aranha É muito bom Sério mesmo É muito bom Os caras que fizeram aquela aranha ali Ih eu guardei a bagulha Os mosquitos sem analisar Ah não respawnou ainda Queria pegar cortes isso aqui Tá Tem graça Não tem alguma coisa pra jogar pro barco? Não Você tem algum trabalho? Dá um serviço pra nós aí mano É O chip do templo da O que que é o templo da selva? Que eu não sei Aquele da Ajoelhade de aranha vermelha Detectar O chip do aquário Vai que eu pego isso? Eu não vou fazer o chip do aquário já né Mas é dois mil Royal Science lá Eu vou deixar Vou deixar Eu faço qualquer coisa daqui a pouco Vou pegar o chip do formigueiro Eu quero mesmo é brigar com o bicho né cara É o prazer desse jogo aqui É tá brigando com o bicho O troço bom Mas que troço Cara Que Meu Como é que pode ser tão bom brigar com a aranha? Se eu soubesse Que brigar com a aranha ia ser tão bom Eu tinha começado antes Esse é o meu Meu chamado Como que pode ser tão bom brigar com a aranha? Vou fazer minha adaga O bom da adaga é que ela tem veneno Pra matar bicho pequeno É muito bom que você Tipo aqueles montes de purgão Purgão não Sei lá como é que é o nome daqui Venha Isso Vamos pegar Vamos já Vamos pegar Aqui esses bichinhos Aqui já Porque o seguinte É que eu Opa Tem mais seiva aqui Vou já deixar guardado Por enquanto Tem um pouco Vou fazer umas ataduras Uma parada Opa Preciso de comer Uou Que tarar A aranha tava voltando pra casa Tranquilo Falou que tava a barriga cheia E eu ergui ela na chinela Dá um pouco de dó Mas ela não tem dó da gente Então tem esse lado também Que eu posso bater nela Sem sentir aquela culpa Ah eu tenho que brigar com as aranhas As formigas aqui né Cadê o formigueiro mesmo? Formigueiro é pra que lado mesmo? Pra cá né Aí Vamos brigar com as formigas aqui Porque eu preciso de De glúteos de formigo Preciso de três Aqui tem hora que tá fervendo De formiga Não dá pra mexer com elas Mas tem hora que tá vazio Tipo agora Por exemplo Ô formiga Opa Olha lá Duas pauladas já mata Formiguinha Coitado Que dó né Dá dó Essa Formiga é um bicho que eu não gosto Muito de enfrentar Porque Dá uma certa pena Já tem as bravas aqui Essa é a brava Opa Ela errou Errou Que bicho Olha Defende Opa Morreu Coitado Dá dó Ixi Dá dó A formiga tem dó É um bicho É um bicho que Né Apelação Esse lance É apertar a defesa Não sei se vocês sabem Quem tá Você bate Você dá uma próxima Uma retada Demora Tá vendo Mas se você bater E apertar a defesa E bater Você Entendeu É um Apelaçãozinha Não sei se vocês vão manter Isso Mas Vocês mantiveram Eu não fico bravo Mas já Spawnou isso aqui Será que já Spawnou lá de dentro Fazer a daguinha Cara Aquela adaga Lá é uma apelação Vocês vão ver Eu matando a aranha A A A mesma Bruta ali Com a adaga Vocês vão ver Que é diferente Matar a aranha Lobo Com a adaga De De coisa De aranha Lobo É muito mais rápido Por incrível Que pareça Parece que não Né Eu quando Eu olhei o dano Que ela causa Eu pensei Não Mas esse aí Não vai Né Mas é É bom Pegar aqui Um cortezito Tá cheio De quartezito Aqui Spawnou Agora Quando eu fui No borgo Ali Não tinha Quando eu fui No borgo Ali Quando eu fui No borgo Ali Não tinha Eu nunca Lembro Que tem Todos os quartezitos Dessa Desse local Aqui Ah Mas eu tô Muito matador De aranha Cara Meu nome É William Berranteiro Eu sou o matador De aranha Aranha Chega ali Ali ó Tá cheio Dos cortezitos Eu tô bem louco Mas tô bem louco Pra fazer o meu martelo Nível 2 Pra matar Tudo Aqueles bichos Que tem ali Pra matar Ah Mas o bagulho Tem que voar Lá pra baixo Por quê Porque espalha É tanto assim Ó Quebrador de rochas Agora que eu não for pegar Quartezito Eu posso Coletar mais rápido Olha quanto Que foi pra baixo Você é louco Quanto que eu peguei aqui já Olha Tem batom Olha 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 Ixi Ixi Muito bom Eu vou fazer armadura De formiga Peguei quantos glúteos Aqui Ixi Mas é exatamente O que faltava Mas ó A jogabilidade Jogatina Tá perfeita Perfeita Cadê o Tinha mais uns Mais uns Cortezitos Aqui Cadê Não Não tem mais Já amanheceu Olha o formigota ali Fala aí Esse aqui eu não preciso matar Não vou matar Tão muito bonitinha Né cara Eu tenho dó De matar esses bichos Que são bonitinhos Ué Por mim que eu escutei Uma daquelas larvas Ah inventário Tá cheio Ah não posso pegar Tem que sair Pegar a marreta nível 2 Pra poder coletar Os dentes De uma vez A marreta nível 2 É essencial Não adianta Querer ficar explorando Os lugares Ó já tem água No meu coletador Cara Que alegria Coletador Tá fumegando já Vamos comer uma carne Deixa eu Fazer Artaduras A gente tem pouca Né Pouca Fazer mais um baú Ó e aí Pronto Ahn Já era Minhas Meus bagulho De fazer Artaduras Tem aqui Ó tem preso De aranha Veneno Agora Vou fazer Minha adaga Meu amigo Eu tô bem louco Fazer a adaga Guardar isso aqui Os glúteos Vou guardar também Aqui Esse aqui Eu não analisei Eu guardei Esse analisar Por burro Na verdade As aranhas Dão glândula De Glândula ácida Esquisito Mas fazer o que Vamos pegar mais esse Pra fazer mais Cordinha As cordinha Tem que deixar Fazendo Porque o troço Usa bastante Pronto Tem que deixar Não tem como Vamos fazer A adaga Deixa eu ver Quartezito Eu vou guardar Aqui já O meu baú De quartezito Show Não cara Eu tenho que fazer A adaga ainda Como é que eu vou Aí Essa adaga Que vale muito a pena Fiz Como é que Pala no 3 Agora E o Pala no 12 A adaga aqui É 12 Boa Depois tem que fazer O arco Deixa eu ver Quanto que eu preciso Fazer o arco O arco Também Dessa aranha Que vale muito a pena Olha A falta Nossa Falta só cedo Eu já posso Fazer o arco Ai Que alegria Cadê Cadê Eu posso fazer O arco Cara Nossa Eu posso fazer O arco Meu amigo Vamos Cancelar Esse aqui E vamos Fazer seda Cara Fazer o bagulho Fazer o arco Cara Eu com essa Adaga E com o arco Eu viro Eu viro No girar Aqui nesse troço Aqui Eu tenho Imbatível Imbatível É Coisa de louco Meu Deus do céu O troço vai ficar bom O bagulho vai ficar bom Meu amigo Mas vai Tô bem louco Agora Tô bem louco Eu vou dar uma pequena Pause aqui Rapidão Que eu vou no banheiro Vocês fiquem aí Nada Eu não vou pôr nada Pra rodar Enquanto eu vou no banheiro Mas é coisa rápida A coisa É É Eu não vou pôr nada Voltei E agora Voltei E agora É pra ficar Podia deixar rolando O tempo Mas eu fui burro Como sempre O que eu tenho As receitas Que eu tenho É fazer Suco de impulso Suco do trabalhador Eu queria a receita Do suco Do bagulho Tem uma joaninha Ali Tem que matar Fazer armadura De joaninha Tem que ir lá Buscar Sacolé E tal Sacolé E tal Até que é bom Opa Ó Martelo De inseto Pá Muito bom Show Cara Essa musiquinha É muito top Eu gosto De musiquinha Assim Ambiente Porque elas dão Um ambiente No jogo Deixa eu ver O sacolé E tal Que eu já posso fazer Ah Mas usa teia Por enquanto É um Enquanto É um recurso Meio caro Cadê a joaninha Que eu escutei Ali Cadê a joaninha Ué Onde que tava Tem ó Tá Vamos fazer a armadura O capacete De formiga Deixa eu ver aqui Eu tenho a ombreira Tenho isso aqui E vamos fazer o O Capacete É que eu posso Entrar no formigueiro Vou Posso entrar no formigueiro Sem Elas me ver Sem elas me Me atacarem Beleza Agora eu vou lá Buscar o chip Seria bom Se tivesse a missão Do chip Mas eu não vou esperar Cara Eu sou Sou meio Sou meio louco Deixa eu ver Como é que é Como é que é a defesa Desse E a defesa desse aqui Capacete De formiga Nossa Armadura de formiga Tem um lixo Da uma defesa Pior que a da Ixi Que lixo Danato Vamos aqui Travar uns Será que eu posso Fazer algum Travar um itemzinho De cura Não Não tem nem Seiva Meu Deus A seiva De início É O item Tá ali Mas eu não consigo Pegar Vai Vai Tá saindo Minha voz Tá Saindo Minha voz Ah tá Beleza Beleza Se eu não Me trouxiono Tá aqui Muito bem Aqui Aí Pegar mais seiva Tem mais seiva Louca por aqui Ó Sempre tem seiva É bom fazer base Inicial aqui Perto do carvalho Porque aqui tem tudo Cara Tem tudo Tudo que se precisar Só que Eu a vez passada Eu fiz lá do outro lado Né Dessa vez Eu fiz esse lado aqui Eu achei que foi mais interessante Deixa eu ver Ah Não vou pegar Pegar esses dos troncos Aí Não chute Tá Então Vem aqui Fazer Eita Já era Mas tá bom Deixa eu tomar água Tudo certo Ó Formiga ali Tá fervendo Formiga ali Vou lá no formigueiro Delas Ó Vambora Quer achar uma Uma gota de água Pelo caminho Olha Bem louca Aí Que orgulho Olha a carne É minha É minha Só peguei a carne Eu tenho cabeça Cabeça e gorgulha Passar por aqui Tem a aranha Arada Aqui Eu já Fiz uma limpa Nessas aranhas Ó Tem a aranha Tem um novo science aqui Ó Tem um novo science aqui Tem um novo science aqui O science sempre é bom Teinha Ahn... 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 Isso parece muito bom! Uh! Bem... Ah! Dependi de entrar! Aí! Ui! Nossa! Que marcado! Ainda bem que essa aranha não tem veneno, né Caio? Porque senão já era! Ixi! Vamos usar aqui uma atadura! Ah! Por que eu fui brigar com essa aranha agora? Ahn... Eu sou burro, né? Agora eu vou ter que... Mas é que é emocionante brigar com a aranha, né? Esse que é o problema! Eu não consigo conter as emoções de uma luta! Olha a Joaninha ali! Vamos chamar ela pra cá! Olha o bicho velho que veio! Opa! Ui! Tô braba! Ui, tê braba! Ui tê braba! A que você é, Joaninha? Me... Ô, louco, cara! Você é louco, não... Sai azar! E olha o que eu tentei defender... Os golpes da Joaninha são muito difíceis de... Ah, que cê tá mexendo aí ô, cabeçuda! Ah, é puçar na minha mochila Sai fora Ah, mexer na minha mochila Pegando minhas carnes aqui, né Agora Ah, mexer na mochila dos outros Tá maluco Ah, não vou Vou matar, caro Joaninho Venha, velho Venha, arreia Venha Ah, mano, não era esquisito Mas que golpe esquisito O golpe desse bicho é muito esquisito Eu não consigo É mais fácil enfrentar a aranha-lobo do que a Joaninha, cara Ó a formiga aqui Mas já foi mexer nas minhas carnes Fale de mexer nas minhas carnes Que eu mato você Eu mato você Venha 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 Morreu Cara, que bicho desgracido Mas é que a minha armadura é um lixo mesmo Vou falar a verdade, hein Essa armadura que eu tô Tá muito ruim Mas o bicho Matou a formiga Até ali, coitado Que não tinha nada a ver Ixi, ó Tem perna de longa voando ali E eu esqueci de upar a espada também Eu tô bem louco, cara Tô fazendo uns negócios Que não é pra fazer Por que que eu tô fazendo isso? Eu fiz a adaga? A adaga já tá ali Mas eu upei ela Não O que que adianta Isso daqui? Aí não adianta Um pá, pá, pá 16 Foi Tem que pegar mais 32 ainda Tá aí Hoje eu vou aproveitar pra consertar esse bagulho Ixi, eu vou precisar Um quartizito pra consertar minha Olha, cara Não tenho um quartizito Pra consertar, claro É certo Não é certo Ai, ai Deixa eu ver Fiquei deixar umas paradas aqui Porque eu tô muito Ai, eu já posso fazer o arco 2, cara Esqueci Vamos pegar aqui Foi bom voltar Daí assim eu Já faço o arco 2 E já ficamos bruto Aí, ó Esse arco é bom Ou Vamos substituir o arco Cadê? Cadê? Cadê o arco? Tá aqui Deixa eu Eu acho que esse item aqui Sinceramente eu vou destruir E aqui Estou cansando em destruir também Mas vamos destruir, mano Não tem por que ficar aguardando É... O que mais que eu tenho aqui? Ah, por enquanto eu tenho É isso aí Isso aqui Aqui, pá Já tenho o cabeça de Joaninha Parte de Joaninha Tenho seis Tem que matar mais Joaninha Vixe Como é que eu conserto isso aqui? O que que vai? Vai noz e corda Caro que eu consertar essa armadura, hein? Meio caro Corda eu já tenho Vou pegar mais umas noz E... Tá, vamos focar em lá logo na... Ó a abelha voando ali A abelha, ela é igual Tem uma armadura de abelha lá nesse formigueiro Que talvez eu acabe usando ela Parece que ela é boa Tá Tá, vambora Acredito que não vai ser muito demorado lá, né? Então Tranquilo Tô dando muita marcada na defesa, né? Eu tenho que treinar mais essa defesa Formigueiro tá por aqui, ó Olha aí, a formiga Agora ela acha que ela é minha amiga Show, formigueirinho E aí, aranha, beleza, mano? Tô adentrando aqui Licença Ixi, esqueci de fazer tocha Vou ter que trabalhar no escuro Vou coletar uns quartizitos aqui Que as formigas não ligam, né? Migota ali Não vou entrar em conflitos agora Então tá de boa Ô, mas tem formiga aqui dentro Parece um formigueiro esse bagulho aqui, né? Eu tenho que lembrar como é que explora esse lugar aqui Porque eu não vou lembrar Vamos explorar Tem bastante coisa pra pegar aqui Tem bastante coletáveis pra coletar aqui E aí, formigarada, beleza? Por enquanto eu não vejo vantagem nenhuma Pegar ovos e formigas aqui Porque eu não vou fazer bomba, então Tanto faz Vai chegar pra subir aqui Por que? Por que que eu não fiz uma tocha? Vocês conseguem explicar ou não? Eu não consigo explicar por quê Não tem uma razão lógica pra isso Eu só vejo a burrice como explicação Lógica A burrice de uma pessoa É uma explicação lógica Pras ações dela, né? Ela age sem lógica Qual que é a lógica? A burrice É a burrice que dá a lógica das ações E lógicas Olha Olha É, pedra, vem Eu podia Tem que cuidar pra não encher o inventário também, né? Tá É Deixa eu ver Eu tenho que Vixe, aqui tem dois lugares Olha, cortezito Que maravilha Que maravilha Venha, cortezito Que eu quero Eu quero Eu preguei Dá tudo Opa, achei que era um Ó, tem os hitzinhos aqui De fazer lanterna, cara Aqui eu não peguei ainda Vou pegar uns pra Os hitzinhos Vai, cadê? 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 Tem o nendo d'água Ó, tem um Raw Science ali Bom Raw Science é bom Pode ter uma entrada? Ixi, eu tô sem equipamento De mergulhar Vou abusar muito Lugar meio Craustofóbico, né? O troço não é muito confortável Ficar aqui dentro da um A sensação que eu tenho É de estar dentro De um formigueiro Falar a verdade Ah, eu tenho que analisar Aquele lixo ali Meu, eu vou parar De pegar o cortezito Porque é o seguinte Vai ter mais um pedaço Já peguei bastante E eu tenho que pegar Os três pedaços da E aí, formigota Beleza Minha cara Olha aqui O bagulho da Isso Joelheira de aranha Apodrecida Olha aí Ih, mas a defesa também Que piada É uma Uma piada Nesse início aqui Realmente o que vale Mais a pena fazer É a armadura de joaninha Olha Olha Raw Science aqui É, ela Raw Science Tá meio Meio baixa Na FPS Que o bagulho É meio louco Acho que esses Esses matinhos Calbulosos Além de ter Muita formiga Onde é que tá o Eu lembro que tem lugar Que tá uma subidinha Calbulosa aqui Ó aqui Chega a cair Os FPS É um labirinto É um labirinto Desgracido Isso aqui Né Vamos falar a verdade Aqui tá água Eu saí daqui Ô lugarzinho Labiríntico Meu amigo Que que tem Que que é isso Eu explorei Poucas vezes Eu não tô lembrado Desse lugar aqui Só achei um pedaço Da armadura Da abelha ainda Como é que tá o resto Ah aqui ó Esse aqui Eu lembro que tinha Neo Malva Você descobriu o esquema Para SCAB Neo Malva Lecão Aqui tem um Chip Burgle Não tem? Olha o Ralsei Opa aqui Eu não tinha vindo ainda Tem Ralsei Ah aqui ó Tem que pular aqui Passar pelo canto Tá a cabeça do bagulho Tem uns esqueletos aqui Tipo De alguém né Óbvio que é o esqueleto De alguém né Cara Já vi esqueleto Sem dono Ah esse esqueleto aqui Era de ninguém Não existe isso Que é isso aqui Ahn Tá agora Só falta um pedaço Da armadura Que eu sinceramente Não faço ideia Onde é que tá Aquele ali Eu lembrava Ficava em cima No cantinho ali Ahn Tem uma entrada Não Essa névoa Engana Inclusive muito bom Ter esse lance Da névoa Porque ele torna Possível andar Sem tocha Aqui porque Ui Tem um buraco Aqui ó Um buraco Ali cara Esse espelhinho Aqui ó Tão muito mal Otimizado Esse espelhinho Que tão pesando Aqui ó O frame Aqui do bagulho Cara Acho que eu já Passei por aqui Vendo aquele buraco Ali Eu lembro que o buraco Cai num lugar Que é acessível Através de outros Oh ship buraco Ah lá ship buraco Ah lá ship buraco Que não é fraco Show Show E aqui deve tá também Aí ó Inventar tá cheio Mas ela joga fora Alguma coisa Deixa eu ver O que que eu posso jogar Fora aqui É Olha aqui Por que que essa fibra Tá sozinha Olha só A fibra sozinha Ocupando espaço No inventário E por que Por que isso Ó como tem um Tipo um coisa Lembra Ou Ah isso aí O que eu vim buscar Eram as três peças De abelha Peguei E agora é só Embora Pra mim Que aqui tem um dente Também cara Eu acho que aqui Tem um dente Em algum lugar Mas como eu tô Sem a marreta 2 Né Adianta Né Não tem a marreta 2 Mas eu sei que tem Um lugar Não Já vai Batendo uma formiga Ainda Parece louco Aqui já é a saída Não Aqui não é a saída Cara Aqui é só pra subir De nível O lugarzinho Aqui é muito louco Vai Tem muita formiga Eu não sei Como é que não Trava aqui Olha a quantia De formiga Tem muita gente Que não tá conseguindo Enrodar o jogo Por causa desse formigueiro Aqui Quando passa Aqui perto O troço Começa Eles vão ter que Urgentemente Utilizar Isso aqui Porque é muito Bicho Muito bem Tá Agora O próximo passo Peguei o chip Burger Vamos lá Ver o que Esse chip Nos libera E O próximo objetivo É pegar as Bagas As bagaceiras Vamos passar Por aqui Porque eu não lembro Se tem algum Raw Science Aqui embaixo Esse chip É bem de boa Pegar Se você for A armadura De formiga Sossegar Dérrimo Que é pra ter Uma aranha Na saída Aqui Que ela fica Olha como Eu matei Muitas Olha a Joaninha Ali Matar Mais Joaninha Eu vou fugir Falei que essa Daga é braba Só que essa Daga não é boa Pra matar Tatuzinho Ih, deixa eu As pedaceiras De aranha Aqui Ah, mano Eu vou pegar Essa É Elas não são Boas pra matar A Vontade É, Joaninha A Joaninha Não é bom Vontadinha De Putucar A bicha Vamos pôr De novo A armadura Aqui Vem 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 Vamo brigar Ah, vai Gente Ah, aranha Em frente Ai Ui Deixa eu morrer Ai, aranha Joaninha Quero enfrentar Todo mundo Agora Vem 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 O Jorninha Esquivando Das flechas Calando De lado Pra esquivar Tecnológico Vem 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 Pronto Não morri Agora Até eu Fiquei impressionado Porque eu achei Que ia morrer É Interessante, né Tinha tudo Pra morrer Agora Ixi As flechas Vixe Vixe Ó a cabeça De gorgulho Aqui, cara Que joia Tem que usar Uma cabeça Dessa Não sei se eu já Tenho Ah, minha flecha Ali ficou Cabeça Do gorgulho Ah, eu usei Eu posso pegar Ah, não A inventária Tá cheio Do mesmo jeito Ah, vou Vou tomar Esses dois Bagulho Aqui Pronto Agora vai Beleza Que legal Meu amigo As pétalas Que vai inventar Vamos pra casa Devolver Essas coisas Porque estão Com muita Coisa Opa Ixi Os pernilongos Estão voando Ali O jogo aqui Questão Estratégica Questão Estratégica Ó a aranha Que susto Ui Peia não Vamos brigar Vamos Opa Ui Errei Descansa Eu falei Que essa Adaga De Cor de aranha É boa Vocês não Acreditam Eu falei Todo mundo Duvidou Eu vi Pessoal Duvidando Ali Esse negócio Não é bom Não Eu falei É bom E é melhor Ainda agora Que eu vou Para o nível Pronto Olha aí Aí Que nós Quê Nível 5 Nessa Adaga Aqui Aí Nós Fica Como Agora Tem Quartizito Pra consertar Esse aqui Também Tem Como Que não Aqui É Quartizito Meno Show Deixa eu ver O que eu posso Guardar Aqui Seis horas Colocar o despertador Aqui Porque eu estou Meio envolvido Daqui Daqui a pouco Eu esqueço Dos compromissos Que tem Daqui a pouco Alarme Vamos alarmar Que hora Vamos alarmar Aqui Pronto Se não Eu dou Uma de tongo Aqui Daí Daí Já viu E eu Para dar Uma de tongo É bem Facinho Deixa eu ver Os bagulhos Isso aqui Eu nem precisava Ter carregado Falar a verdade Eu fui Bem Bem Mané Queria deixar Esse baú Só para as coisas Brutas E deixar os processados No outro baú Né Não é Isso aqui 10 peças De joaninha Cabeça Não veio muito Podia ter vindo mais Tem Ah Eu tenho Uma cara De gorgulho Aqui Peguei pedra Por não Engano Mas eu pego pedra Achando que é cortezito Cortezito Vai para lá Para lá Tem quinzinha Ah Eu tenho que Upar esse arco Aqui O arco Também vale a pena É Tá bom 30% A mais De dano Já tá bom Depois eu pego Mais uns cortezito Espalhado por aí E daí Fica show Ah O que mais que eu tenho que fazer Bom Aqui tá tudo tranquilo Escudo de gorgulhos Esse escudo que é um chute Ele tem que pegar 4 carne de gorgulho Porque a carne apodrece Né cara As ideias As ideias dos caras Podia pegar Fazer escudo com outra coisa Que não fosse a carne Às vezes demora Para achar 4 gorgulhos Quando acha o quarto A primeira apodreceu Nada a ver O que falta Tudo Eu tenho que matar por cerveja Eu tenho que pegar A glândula fervente Eu tenho que matar Tudo Tudo os bichos Tem que matar Deixa eu ver aqui Por enquanto Tá tranquilo Esse aqui Esse aqui é fácil de fazer Mas não vou fazer Por enquanto Essa armadura de aranha Tem uma defesa Top hein cara Deixa eu ver Apesar da Da armadura de De joaninha Não sei se não vale a pena Fazer essa Armadura aqui hein Não é tanta diferença Tem força de bloqueio E vigor de ataque Eu nunca fiz Essa armadura de aranha Tô pensando em fazer Vale a pena fazer Essa armadura Show Tá por enquanto Tá tranquilo Agora a ideia É pegar Fazer meu martelo 2 Eu preciso matar Percebejo Condições Eu já tô com 2 e 2 ativo Qual que é essa aqui Fund cardio E essa aqui É sangue de explorador Quais são as outras Que eu tenho Bárbaro Bárbaro não gostei Porque ela tira Defesa perfeita Pra mim A coisa que eu mais gosto De fazer é defender Tirou a defesa perfeita Diz que atrapalha Se os braços Não tem problema Vou lançar Eu ouvi falar Que ele atrapalha A defesa perfeita Especialista em lanças Nada a ver Mestre dos bloqueios Parece uma vantagem extrema Ao bloquear ataques Isso pode ser uma parada Interessante Mas Deixa eu ver Band card é bom Sangue do explorador Anda mais rápido Isso que dá mais vigor Cara Esses dois aqui Estão meio Vou desligar esse aqui Vou colocar o Mestre dos bloqueios Pra ver Seu timing impecável Oferece uma vantagem extrema Ao bloquear Tudo bem Deixa eu só ver O negócio aqui Pra fazer o martelo Que é o mais importante Eu preciso de Percevejo E A baga Vou levar o chip Pro Sr. Burgo Pra mim que eu vi Uma aranha Não é Tem que matar Mais aranha Aranha lobo Vou pegar uma metridização A metridização Topzeira Topzeira Tô indo vazio Mano ele Ah Não Calma Vamos Vamos examinar O bagulho desse aqui Um pedacinho de aranha O que eu posso usar Pra fazer o Fazer o bagulho Fazer a armadura Vou fazer a armadura de aranha Essa vez Só pra ver Vou examinar isso aqui Arandela O que é uma arandela Minha ignorância Não permite saber isso Beleza O que vai faltar ali Vou guardar esses itens ali Porque eu quero Se tiver Quartezito lá Spawnado de volta Já eu vou aproveitar Pegar Eu quero upar o arco Não vou pegar água agora Porque eu acho que Posso pegar no caminho Esse bagulho Dos quartezitos Aqui eu vou colocar As armaduras Esse bagulho Que eu nunca mais Vou usar também Não sei porque Eu deixei ali Eu vou jogar Eu acho Vou colocar Essa armadura de formiga Que também não vou usar agora Precisava reparar Essa armadura Aqui também Tá muito Deixa eu pegar uns Cara, você vê que O bagulho Nesse jogo aqui Você pensa Ah, vou fazer tal coisa Rapidão Mas aí você Não, tem que pegar Não sei o que Tem que pegar Não sei o que Pegar não sei o que Quando você ver Vou pegar Essa tampa Aqui também Eu não A tampa aí Pra na verdade Não usa muito Show O louco É morrendo Ah, é Porque eu tenho Ah, ali ó Uma gota de água Ali Tomar essa gota De água Logo Meu Deus do céu O personagem Morre pra bater Não Tá maluco Comer esses pedacinhos Também Porque não custa nada Tem mais Cadê a loba Olha a loba Você me louca Não tem que ir Ainda bem Tem duas Aqui pra dentro Ali que eu já Ah, vou lá Direto no Chip do Borgo Meu Tior que Pra quem Te acostuma Eu não vou conseguir Andar sem Esse troço Ele anda um pouco Mais rápido Mas já é suficiente Pra, né Vamos entregar Os chips Consertar Minha armadura De nós Vamos comer Não tem Não respawn Beleza Eu achei um chips Nossa O bicho Toma um chip Lá Mora aí Como se fosse Eu troco O raw sign Vamos ver Eu tenho Quatro mil e pouco Olha Quatro mil e pouco Já é Algum dinheiro Que que nós Temos aqui Bases Múltiplos Andares Corrimão Blá, blá, blá Construção Eu vou investir Zero Por enquanto Investir Zero Base De pedrita Rampa De pedrita Isso aqui Interessante Mas por enquanto Não Bases Fortificadas Piso sólido Blá, blá, blá Pilar Pilar De argila Isso aqui Tem umas paradas Que podem ser Interessantes Futuramente Opa Aprimoramento Da tocha Por enquanto Não porque eu não estou Nem usando tocha Aprimoramento Da pá Também não vou Gastar com isso Escudo De carne Isso aqui Também não vou Deixar por enquanto Livro de receitas Conjuntos de sinais Espírito adolescente Aprimoramento Tapaolho Não me interessa Eficiência Ah, isso aqui Vale a pena Atadura Gasta menos Ingredientes Tem que pegar Aprimoramento Do cantil Scanner Labs Não sei o que Isso aqui O modo do scanner Permite que você Detecte outros Scabs Que não Sejam acoplados Isso aqui Mas é caro Em 5 mil Não vou pegar Nem tenho dinheiro Pra isso Conjuntos de placas Criaturas Isso aqui Humões fortes Que aumenta Seu vigor máximo Mas é uma mutação Né, cara Mutação Tem outras mutações Mais importantes Do que isso Por enquanto Ficar só com isso Trabalho que eu peguei Dele não lembro Tá, não tem mais nada Detetar o tipo O templo da selva Beleza Nesse tipo Que eu vou Vamos embora Daguinha na mão Porque nunca se sabe Né Vai que a gente Acha uma Uma aranha louca E agora Nós estamos Bravos Meu amigo Enfrentador De aranha Mas falando Enfrentador De aranha Aqui não tem uma aranha Mas tem Em água Isso é que eu alcanço Não alcanço Né, tá Isso aqui Tá Né Né Nessa aqui Hidratação É a clave Para a performance Ah, tô hidratado Chega de ficar Chega de ficar correndo Atrás desse tronço Aí Tem umas bichas Arada aqui Vou aproveitar Para pegar Ué Cadê O louco O louco Aê Aê Pô, mas era só essa Crê Ó, tem um dente Ali embaixo Cadê o bicho Ah, tá ali Aê Errei Aê Bom também Muito bom Vou lá perto do formigueiro Matar uns percevejos Para fazer o meu martelo Isso é que a aranha Tá ali Opa, tá ali Cara Tá ali, mano Vamos salvar aqui Vamos brigar com a Salvei Salvei mesmo Salvei Ah Tá dormindo Vagabunda Nazar Calendo Ah, você achou Que ia me acertar Tola Meu O que que eu falei A adaga Não é o bicho Da goiaba É o bicho, cara Essa adaga Que é o topzera Para matar essa aranha Eu fico meio emocionado Quando eu mato essa aranha Dá um Dá uma O bagulho é meio louco Cara É muito massa Enfrentar essa aranha Sério É satisfatório Brigar com essa aranha O duro aqui é Eu tô tão bom Já que A emoção já fica um pouco menor Mas ainda é bom Vamos fazer o Vamos ver que eu Preciso fazer armadura de aranha Que qualquer coisa Eu faço armadura de aranha Eu vou precisar de dois ferrão Partes de aranha Eu tenho um monte Eu vou precisar pegar Esses coro de baga Que só tem um lugar Para pegar Não tem jeito Ah, outra coisa Que eu preciso fazer também É atardar a máscara Essa máscara aqui Eu tenho tudo Que precisa já Só falta os pedaços De cerveja Então eu vou ter que pegar Bastinho de cerveja Vai ser importante Eu vou ter que andar Pela área do gás Fazer aqui o bagulho da aranha Preciso só de corda também É uma coisa que É fácil, né Eu já vou deixar Amastecendo ali já Joelheiras Também Nossa Ixi Facílimo Facílimo de fazer Essa armadura A coisa mais chata Que tem que fazer aqui É a tardabaga, né Deixa eu pegar aqui Umas Oh, falando em nós Deixa eu Já Finalizar esses baús aqui Show Agora vamos Só consertar isso aqui Eu vou ter que usar Antes de fazer Não tem jeito Não posso ir lá Buscar a baga Sem estar com essa armadura Aqui Show Beleza Temos mais presas Aranha aqui Colocar aqui Tem duas Acho que eu preciso De duas mesmo Pô, essa aranha Foi curu, hein, cara Ela me deu uma Sai, azar Que aranha preguiçosa Casca dessa coisa aqui Deixar fazendo isso aqui Tem que fazer suco Depois é bom Ali Esse troço Que eu já analisei, né Já Três desse Tem que guardar Ah, não Esse aqui é o processado O processado Vou deixar isso aqui Eu acho Vou deixar isso aqui Só pra pedaceiras De bicho Tentar dar uma Meio que organizada Aqui Se bem que Isso aqui é É bicho também, né Tirar isso aqui Vamos colocar um É isto Mandar fazer teias Beleza Ó, estamos prosperando É prosperidade total Aqui é Prosperidade Vou deixar esse baú aqui Pra colocar itens Orgânicos Só acho que eu vou carregar Um extra Porque vai que usa Tem de bicho Pra colocar aqui Por isso aqui Por isso aqui Os processados Eu vou deixar nesse aqui Corda Ó, eu tenho deixado Errado aqui já Esse aqui é pedaço de bicho Então vamos voltar nesse Esse aqui é Ó, nesse aqui Tinha visto Aí tem Aqui Pétala Não Só tem um desse extra Aqui Tem escolha de comer Esse aqui Esse aqui Deixar só pedaços De bicho Nesse baú aqui Argila também Não é pedaço de bicho Esse aqui também não Esse aqui também não Esse aqui também não Ah não Esse aqui é bicho Esqueci Show Show Aqui Vou colocar esse troço aqui Vou colocar isso aqui Isso aqui Aqui vou carregar um comigo Porque sempre acaba Tá Vou jogar aqui Vou colocar tudo que não for Espinho também Fazer flecha Deixar meu arco aqui Bagulho cru aqui Tá beleza Preciso criar Ah, agora eu posso criar Hum Agora eu Pra fazer um bagulho Desse aqui Usar uma de cara Só Você vê que maravilha Pegar minhas save Olha Já deu bastante save É meio chato De pegar as coisas Aqui né Cara Tem que ser Preciso Podia ser um pouco mais Ah não Mas nossa Que sabotagem Que auto Sabotagem Cara Que joguinho Bom né Meu Deus Pensa num jogo Tá Ó Tem mais um uso Mesmo aqui Eu vi os caras Comentando Lá na live Do Capetão Mas quem manja Deground É o Capetão Chuiz Cara Procura no Youtube Você tá vendo Esse vídeo Depois Vocês vão ver O caboclo É dos brabo Quatro Cinco Pá Beleza Como é que tá Meus cantil Tem duas Tem quatro gotas Aí Eu vou tomar Um gole Não sei se sair Porque até eu voltar Já deu Vou pegar Quantas carnes Que eu tenho Eu tenho Tirar isso aqui Cara Eu quero item Item de cura É item de cura Meu amigo É isso aqui Carne não é item de cura Se comer uma carne Cura a vida Não cura Que coisa Ó Já fico estressado Já Coloca Você deixa especificado Eu quero que nesse slot Aqui ó Vá Itens de cura Pra curar Mas não O bagulho Eu coloco Uma carne ali Já viu carne Vai colocar carne No ferimento Pensa jogo Ó Vamos usar a cabeça Meu amigo É louco Tá É isso Então tem uma carne cru Pra colocar aqui Aí Deixa essa carne aqui A vantagem dos assadores Aqui que eles Eles coizeiam Então eu tenho que pegar Couro de baga E pegar Primeiro eu vou pegar Os pedaços de percevejo Que é de dia Se bem que a baga Também eu vou pegar de dia Mas é mais perto Vamos mais perto Ali perto do formigueiro Ali tem os Ó A flecha aqui Ó Já saí no lucro Eu achei uma flecha Que eu tinha perdido Ó Mais uma Olha Tô achando todas as flechas Que eu perdi Cara Quer ver Ah não Não vou brigar Com o Pernilongo Agora Essa adaga De aranha Pra enfrentar Os Pernilongo É Maravilhoso É muito boa Pô aranha Ali Pô aranha Ah Cara Só jogar Teia Ali Pra quem Ué Ah Eu não vou Enfrentar Você Preguiça Já peguei A Raw Science Que tinha ali mesmo Eu preciso Enfrentar Os Bombardeiros Porque os Bombardeiros É bom Bombardeiro Dá 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 Os bagulho De De coisa Para Aranha Passando Ali Ali Pra frente Eu sei que tem Coisas Ali Dá uma olhada Ali Todo lugar Tem coisas Mais aranha Ali Ó Um Bombardeiro Aqui Como é que eu vou Acertar no meio Do mapa Assim Ah Pois Pega a flecha Ó Bicho Foi embora Mas que saco Olha Passou pela Teia Da aranha Ele é como se fosse Nada Ah Olha só Poxa Bicho Ignorante Ixi Ixi Você Descobri Eu descobri O Jeb Cola O que é isso Tinha mais um Aqui Tem mais um Ali Ó Ó O bicho Foi embora Ai Esse troço Esse troço É desgraçido Vou usar Um bagulho Desse Dá um tempo Aqui Por que Vem Vem aí Ô Bombardeiro Ah cara Você desistiu De mim Mano Ué Cadê Ameaça De quem Ué Apareceu Ameaça Detectada Ali Mas Aí Vem Ui Aí Vai tirar Pra cima Esse troço É nojento Ih Não caiu Pronto Olha Não deixou As glandulastas Miserável Memo Agora Fazer mais um Curativo Aqui Eu preciso Da glândula ácida Cara Que esse bicho Tá me Me canhando Glândula ácida Cadê Tinha mais um Por aqui Tem roll Science Aqui Ó a bolachinha Esse aqui É bom pra analisar Também Ah Preciso de martelo Dois Viu Por que Tem que fazer Martelo Dois Tem água Ah não É Frigerante Tomar Porque Hydration Is the key To performance Aranha Cara É bom brigar Com aranha Mas não sei se eu quero Agora Ui Errou Venha Meu Levei Toda Morreu Envenenada Trouxe Ou ela morreu Com a pancada Da Como é que Alguém erra Todas Todas Meu Deus E essa aranha Que é mais fácil Aí a pessoa Merece perder Mesmo né Morrendo Desse jeito Ou percebe Ele passou Que nem um Nenhum louco Mas também As formigas Estão detonando Ah Trouxe Matar Também Ah cara Por que Tá pegando As gramas Mais Outra Desgracida Você tem Ima De frente Mas Ah cara Essas gramas Sinceramente Meu Deus Todas as flechas Que eu tiro Pega na grama Meu amigo Por que Meu Pronto Vamos compartilhar Os spoilers Agora Eu ajudei vocês Eu ajudei vocês A matar Não vem Tá certo Eu peguei tudo Do lixo também Oi de formiga Que ele matou Aqui Eu ajudei vocês A matar Pega Sobrou Sobrou um monte De carninho Pode comer Peguei as peças Percebi Retorce Retorce Procuro Mas não vejo Não sei Se era uma purga Ou se era um Percebejo Você acredita que Isso é uma música Real que existiu Que as pessoas Ouviam e dançavam Nas festas De família Quem conhece Essa música Torce Retorce Procuro Mas não vejo Não sei Se era uma purga Ou se era um Percebejo Boa música É uma música Que faz todo sentido Porque a pessoa Tá ali Se coçando No momento Ali de fúria Ai Eu vou vazar Ai Deixa eu correr Ai Deixa eu correr Ai O fedor Foi Toma Não abuse Minhas freitas Cara Aqui Aqui é O Robin Hood Aqui é O Robin Hood Não abuse Olha a formiga Morreu Com o fedor Coitadinha Agora deu dó Fiquei com um pouco De dó Não muito Mas um pouco Deu Cadê? Ali o fedor Tá aí Né O fedor Então Vai morrer Cadê você? Ih Errou Errou O fedor Ah trouxa Aí Não vou poder pegar Os spoilers Dele Até passar Só o fedor Aí Viu Formiga Você tem que arranjar Um arco e flecha Se você arranjar Um arco e flecha Você consegue Aí Esse arquinho Aqui é top Percevejo Não adianta Ficar brigando Com ele Se você chegar Pé dele Com aquela máscara Em dois palitos Ele derrete O fedor Dele é muito intenso Ele derrete Tudo A máscara Não adianta Daí Não adianta Ai Ai Fedor Eu achei que ele ia morrer Ui Esse doeu Ele morreu Coitado Coitado Percevejo Dos percevejos Não vai atrapalhar Mais vocês Fiz um serviço De utilidade Pública A aranha Vamos matar Aquela também Ah Vamos Ui Eu usei aqui Deixa eu comer Um grubis Aqui Bom Vou salvar Porque né Pra garantir Eu me garanto Mas nem tanto Dá pra enfrentar Fala aí Edson Queira Boa noite Pegou as manhas Do arco e flecha Cara Aqui eu tô pegando As manhas De tudo Sou matador De aranha Sou matador De onça O maluco Aqui é É brabo Vamos cutucar Olha lá Ah Mas pegou Na grama Cara Eu tô acertando Na grama Que bicho Ui Meu Eu não consegui Defender Nenhum Meu Deus Que vergonha Não Não Mas eu Calma Vamos carregar Aqui Assim não Né cara Acabei de matar Uma aranha Dessa É que eu dei Um tiro a mais De arco Não era pra ter dado Aquele tiro a mais De arco Flecha Calma Lá Vai tá ali Já vou Já vou acertar As contas Agora Calma lá Olha Saiu pra caminhar Cara Pra passear Venha Deixa eu brigar Deixa eu brigar Ui Ah Mas eu defendi Adiantado Ah Mano Eu não quero Porque Eu não posso Levar nenhuma Pancada dela Porque O veneno Me mata Calma lá Tem que ser Perfeita A batalha Tem que ser Tô defendendo Adiantado Meu Que vergonha Só porque Eu falei Que tô pegando As mães De tudo Entendeu Vamos lá Aranha Você Você Ainda vai Morrer Você Vai morrer Tranquilo Vixe Errei Venha Vamos brigar Meu Cara Eu defendi Meu amigo Essa defesa E tal Esquisita Eu defendi Eu tenho que brigar Mais com essas aranhas Porque tem hora Que eu erro O time Na defesa Ainda Eu já era profissional Nessas aranhas Acabei de matar Uma dentro Da casa Dela E agora Tô apanhando Bora Bora que eu tô Com vontade De brigar Ui Ah cara Esse ataque Ele é mega Eu vi a vida De uma pequena Achei que já ia dar Achei que já ia dar Sacanagem Não dá nada Ah não Cara Eu quero Oh meu Deus do céu Eu quero esse save Aqui desgraça Cadê Vamos saves Vamos cara Vamos 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 Por que ele me jogou Lá na minha base Por que Entendi Ah Daí Você tá de brincadeira Comigo Ele pegou a tela Da aranha Mas salvou lá na base Parabéns Parabéns Jogo Parabéns É isso que a gente espera É isso que a gente espera Pega o print Da tela anterior E joga no Parabéns Jogo Parabéns Agora vou matar Essa aranha Só de raiva Também É pra cá O Cara Que inferno Esse veneno Se essa aranha Não tivesse Esse veneno Aí sinceramente Ia ser fácil Matar ela Mas Esse veneno Aí Até pegar A tardamitridização Lá Não sei das quantas É tenso Venha Venha Que eu quero brigar Faz o barulho Da defesa Perfeita Assalto Vai Usa 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 Veneno Veneno Desgracido Mesmo Que tira Tudo A vida Da gente Cara Tá maluco Usei Todos Os meus Tá maluco Não Veio A tal Não Ainda Vai Tá aqui Vou matar Mais um Ainda Dessa Beleza Não Dá nada Pelo menos Foi 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 bom Foi produtivo Vocês vão ver Depois que eu pegar a metridização Matar essas aranhas Fica bem de boa Porque daí o veneno dela Que é o pior Não Não atrapalha mais De boas Deixa eu pegar umas peças De formiga Olha só Já que o Percebejo matou E a gente tá indo pra casa Vou pegar Isso aqui é larva Ou é Beleza Pegar isso aqui Sempre que der Porque na hora Que der pra fazer Suco A gente usa Muito Ai Já vou voltar Lá Aproveitar Ah não Mas eu tenho que Sentir Eu erro Tô errando o timing Da defesa Meu amigo Tô errando o timing Da defesa Tô errando o timing Você também atira Agora eu aprendi bem Vem aqui Vamos brigar mais Tem Tem que eu tô pra briga Ui Teia não Tô errando o timing Da defesa Toda hora Meu amigo O que tá acontecendo Comigo Cara Ah Daí não tem graça Daí Aí não adianta O que que adianta Minhas frechas Bom Sempre Frecha é barato De fazer Mas sempre que der Pra recuperar É bom Né Dá preguiça De fazer Pegar umas pétalas Também Que eu sei que usa Pra algumas coisas Deixar guardado Já que eu tô indo Pra casa Então vou Pegar tudo que der Ai ai Eu não preciso mais Tem alguma coisa Pra analisar Não lembra Ah tem isso aqui Tá lindo Não é perfeito Isso aí né Meus amigos Deixa eu ver aqui Pedaços de aranha Três Mais Isso aqui Teias Ah é Mandar fazer mais já Vou colocar Colocar esses itens processados Que a opa Agora já tem Deixa eu mexer pra cá Pedaceiras Pedaceiras e bichos Isso aqui também Pô a larva É muito boa Ela dá Aquela casquinha Louca Ela dá A gosma Bicho útil Pra caramba Seiga 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 Que eu não tenho E é isso aí, meus amigos Eu acho que eu vou encerrar por aqui Já tá dando a hora que eu preciso sair Próximo passo Não posso fazer o martelo já? Ou o machado? Ah, já dá pra fazer o machado 2, ó O machado 2 E eu vou pegar os couros de baga Eu preciso de muito couro de baga Eu preciso de 4 Muita baga, na verdade, né? 3 baga pra fazer um cour Então Preciso de 4 6 Eu vou fazer a armadura de aranha 6 mais 3, 9 Mais Mais 2, 11 Ou 11 Eu preciso de 33 pedaços de baga Vai ser o nosso próximo objetivo Coletar baga O máximo que der É fazer a armadura de aranha Pra mim, essa defesa a menos que ela tem Ainda vale a pena É... Vai valer a pena Por recuperar o vigor mais rápido, né? Mais vigor de ataque Eu acho que compensa muito Essa adaga da... Da aranha aqui É muito top Eu vou restaurar isso aqui Porque já Tá meio desgastado A clava Depois que eu pego essa adaga aqui Eu uso muito pouco a clava Quem não testou essa adaga ainda, meu Experimenta Matar As próprias aranhas ali Com essa adaga É muito bom Vai muito mais rápido Que com a clava Pelo que eu percebi Se você tiver coisa de vigor Coisa que aumente Tua estamina ali Melhor ainda Beleza, pessoal? Valeu aí pela companhia Por hoje é só Ficamos por aqui Tem algumas coisas pra fazer agora Mas Voltamos aí com a Continuação da gameplay O mais breve que der Talvez amanhã Talvez qualquer dia desse Então se você puder Seguir aí E se você perder alguma coisa Assiste meu canal no YouTube Eu tenho meu canal do gameplay E... É isso aí É só procurar lá William Soares Art Gameplay Que você vai achar E se você está assistindo esse vídeo no YouTube Porventura Se ficou até o final Parabéns pra você Deixa um like aí Comenta e compartilhe E eu fui Valeu, pessoal Até mais Uhul E aí E aí Obrigado.